Cara, eu não acredito que elas estão montando aqui, já Tu tá de boa, né, Jota? Me admiro pelo Jota, velho Cara, eu tô mais tranquilo, né, mas Segunda vez já que tu desaparece na Rua da Macumba A gente fica aquele frio na barriga, né Pra dormir à noite é um pouco complicado, mas Faz parte, né Cara, pessoal, a gente tá falando isso Bem-vindos a mais um vídeo, essa aqui é a Rua da Macumba Joga Luiz Alta aí, cara Já tá, Luiz Alta? Joga Luiz Alta aí, velho Bem-vindos a mais um vídeo, essa aqui é a estrada da Macumba A Rua da Macumba e a última vez que a gente veio aqui O Jota acabou desaparecendo no meio da gravação E a gente, ele como se ele tivesse teleportado E de frente pra ele tava uma entidade Toda de branco Aqui nesse local, isso já aconteceu alguns dias atrás E a gente voltou aqui hoje Pra ver se a gente flagra essa coisa de novo, fechou? Então o Jota já fica aqui dentro do carro comigo Já vou mostrar pra vocês Aqui o bagulho é muito bizarro Aqui não dá pra perder tempo, é verdade Cada vez que a gente vem aqui parece que acontece algo novo, cara É, sei lá Só como é que ele... Essa placa já tinha Pô, e aqui nesses... Antes aqui não tem uma passagem, antes assim que entre Como assim que vai? É uma trilha, tu fala? Hã? Trilha? É uma trilha, sim Cara, não sei, eu só conheço aquelas trilhas lá que a gente já foi Várias vezes, né? É Só aquelas trilhas lá Isso Cara, eu vi com frio na barriga, velho, mas... Na verdade eu tô de cara de tu querer voltar assim, de tu aceitar voltar Eu acho que eu no lugar do Jota não voltava Eu também não vinha Eu também não vinha Eu também não vinha Eu te falo assim que eu não lembro de nada, cara Eu acho que talvez por isso que tu tá vindo, porque tu não lembra direito Só pode ser por isso Só depois eu vi o vídeo ali que vocês gravaram Vocês mostraram pra mim e... Foi isso, cara Meu Deus do céu Olha lá, velho Olha lá, velho Olha lá, velho Olha ele ali, velho Meu Deus do céu Olha ali, olha ali Cara, descendo ali, velho Cara, ali não é aquela parte... Nessa parte onde eu subi, velho Deixa eu parar o carro aqui, nós vamos atrás Ei, ei, ei Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Deixa eu parar o carro aqui Levanta os vidros, levanta os vidros Calma, tem que dar câmera aqui Liga a luz aí, liga a luz aí, pô Calma aí, pô Ei Ele desceu aqui, velho Ele desceu Tá lá embaixo, tá lá embaixo Cara, foi bem aqui, Jota Que aconteceu o negócio Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Vai, vai na frente, pô Vamos esconder ali Ei Ei Eu... Cara, eu vi ele Vê se ele não tá escondido aqui, cara Ei É mesmo? Já vamos subir? Ele tá no rio ali, ó Ele tá no rio ali, ó Ele tava com o Jota ali no rio, pô Ele já tinha aparecido uma vez aqui Nossa, cara Cara, ele tá no rio, velho Eu tenho certeza, ele tá no rio Ai, cara Ele tá no rio, ele tá no rio Eu tenho certeza Meu Deus do céu, velho Cara, ele tá no rio Cadê esse cara, velho? Ele tá no rio, velho Jeffinho, tá mais que provado Isso aí é uma entidade, velho Ele tá no rio Não desce aí, cara Ele tá no rio Não desce aí, homem Tem nada, hein, Jeffinho? Pra onde que ele foi, cara? Ele some do nada, velho Pra onde que ele foi, Jota? Cara, eu não sei, velho Não tô me sentindo bem aqui, nada Ó, o Jota não tá se sentindo bem aqui, Jeffinho? Sobe aí, pô Ele sumiu, cara Ele... Vocês não falaram que vocês vieram me buscar aquele dia lá e ele sumiu, velho? Cara, esse cara tá aqui de novo, velho Já vi o que que é isso, velho Tu viu, né? Sim, pô Claro que eu vi Ele desceu aqui, ó Ele desceu... Foi aqui que ele desceu, não foi? Ele desceu essa trilha aqui Gente, tu não viu ele descer? Eu vi sim, pô Eu vi, então... Não tem dúvida que ele tava aqui, velho Mano Cara, ele tava aqui, velho Já vi, mas... Como é que ele sumiu tão rápido? Cara, isso daí tá mais que provado de ser uma entidade, velho Sério? Cara, mas ele parece ser um cara de máscara Parece um cara vivo, então, pô Passou uma luz aqui, ó Passou, também vi Tu viu, né? Passou um negócio assim Passou um vulto aqui, né? Passou um vulto aqui, né? Passou um vulto aqui, cara É mesmo? Cara, eu tô te falando uma coisa Esse negócio aí Esse negócio é alguma coisa que a gente nunca viu na nossa vida, rapaziada Cara, eu não sei o que que é isso, velho Isso é sem explicação, velho Não sei o que que é, velho Pô, não é melhor a gente sair daqui, velho Parece que a câmera tá com o zoom Sei lá, me dá um negócio... Um negócio estranho, né? Não, mas também, né, Jota? Pô, olha só o que que aconteceu aqui, cara Vamos lá Vamos subir, vamos subir Cheguei, Jota Ai, ai Ah, não, velho Nossa, o que é isso? E agora, cara? Que que a gente faz? Será que a gente fica aqui em cima esperando ele voltar? Esperando ele voltar? Eu não sei o que fazer Vamos pra frente, p*** Vamos entrar no carro É por vocês, velho Eu não tô no ponto desse de nada agora, velho Entra no carro Vamos com a janela aberta Pra gente poder ver melhor Sim Tô meio que perdendo as forças, cara Ah, tu acho que eu vou filmar aqui Nossa Cara, que bizarro, não é? Cara, tu ser inacreditável, cara O cara tava descendo ali, velho Eu vi, eu vi, eu acho que nós chegamos a filmar isso, né, Jofinho? Claro, eu filmei, pô Eu tava com a câmera Mano do céu, cara Pô, eu não tinha nem travado o carro aqui Eu tinha deixado no neutro aqui, cara Deve ser cheio de trilha, cara E a gente não conhece esse cara, ele deve entrar aqui e sair lá Só pode, cara A gente tá achando que é entidade, mas esse cara deve conhecer trilha, cara Cara, tem alguma coisa ali, velho Cara, eu juro pra ti que veio alguma coisa passar ali, velho Onde? No meio da rua, homem Vocês ouviram? Capaz, não tem nada ali, velho Cara, um foco de luz, velho Como assim eu chamo no meio da rua? Não, um foco de luz, pô Sabe o que eu acho? Ele tá tentando enganar a gente de alguma maneira Passou lá, homem Ele tá, tipo, sei lá, tentando armar alguma coisa pra gente, entendeu? Cara, passou ali, velho Eu não vi, cara Eu não vi Eu acho que ele tá tentando armar alguma coisa pra gente Eu não vi Eu não vi nada Ai, meu Deus do céu, cara Olha ali, cara Para, para, para Para o cabelo, para Não te veio, eu não fui lá, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho Vamos lá, cara Vamos aproveitar, tá do lado aí, vamos lá Tá aqui, ó Ah, velho Não, ele não tava aí Ele tava por aqui, ó Cara, eu acho que eu vi ele aqui, velho Aqui não é a trilha Mais atrás Cara do céu Mano, aqui é a trilha Ele tava aqui, jefinho Ele tá seguindo a gente, velho Que verdade, Jota Tu viu ele agora ou não, Jota? Viu, vi do lado O que que ele fez com a gente? Ele tava lá na sua frente, cara Ele tava aqui, ó Essa coisa tá teleportando Que nem um físico Jota, cara Ô, velho, vamos seguir Vamos seguir Vamos sair daqui, velho Olha só, velho Sumiu, homem É ali, ali, ó Entra, entra no carro aí, Jota Hoje, afim, vamos subir, cara Vamos, vamos Tem alguma coisa aí? Sobe, sobe então Vamos entrar no carro Ô, velho, eu quero saber de uma coisa Eu quero ir embora daqui, velho Eu não quero mais ficar aqui, não Não quero mais ficar nesse lugar aqui, não Sem sacanagem, velho Ó, a câmera tá até soltando aqui, ó Ó, a câmera tá até soltando aqui Eu não quero mais ficar aqui nesse lugar aqui, não Sem sacanagem, velho Esse negócio aí já passou dos limites, velho Isso aqui já passou dos limites Cara, será que é a entidade mesmo? Isso aqui já passou dos limites, velho Eu vou fazer a volta ali e vou embora, velho Será que é a entidade isso daí, velho? Sério, sem zoar, cara Será que é a entidade mesmo? Cara, eu não sei, velho Eu não sei Se ser sincero, eu não sei Olha ali, velho Meu Deus do céu, cara Não pode isso Cara, é a entidade sim, velho É a entidade sim É a entidade, eu tenho certeza Ô, Jafio, eu vou fazer a volta aqui Segura a câmera pra mim aí, Jafio Eu quero que ela sentou no cigarro, cara Desfocou a câmera aqui, velho Desfocou a câmera aqui Vem a primeira pra lá, acende a mão Eu não sei Oi, aqui ao do lado Do lado esquerdo, onde? Do lado esquerdo, onde? Aqui, eu já tenho Onde? Onde? Não, não, não Meu Deus Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí, velho Sai daí, sai, sai, sai Vai, 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 vai Caramba, velho Como é que ele fez isso, velho? Caramba, ele tava aqui, velho Meu Deus Desfocou a câmera Desfocou a câmera, velho Desfocou a câmera Agora eu acredito que é a entidade, velho Eu acredito Eu acredito que é a entidade, velho Eu acredito que é a entidade, velho Agora eu acredito A gente já passou do limite aqui nesse lugar Agora eu acredito Agora eu acredito Já passamos do limite Agora eu acredito, tá? Oi, tem um carro aí, velho Cara, parou um carro aí, velho Agora não tinha carro aqui, velho Mano do céu Mano do céu Cara do céu, velho Mano do céu, velho Agora eu acredito Agora eu acredito Agora eu acredito Bora, bora, bora Pessoal, aparei o carro aqui porque, olha Vai falar uma coisa pra vocês Eu tô com um pouco... O meu coração tá disparado Ele se transportou, velho O Jota ali tá quase chorando, velho Mas eu entendo, Jota Porque o que aconteceu com ele Foi mais ou menos o que aconteceu hoje Porque essa coisa Ela quis demonstrar pra gente Como é que ele fez aquilo com o Jota Ele... Cara, isso podia ter acontecido comigo Com o Jefinho Isso que... Que causa terror na gente E... Eu entendo assim, pessoal Porque ele quis... Eu entendo o nervosismo do Jota Porque assim Se tivesse acontecido um negócio Que aconteceu com o Jota No vídeo passado Se tivesse acontecido comigo Com o Jefinho Não ia ser diferente Se eu vi sempre o pior Porque o Jota é o cara mais calmo de nós Sim, sim Sim, sim, pô E outra, cara Dessa vez, cara Dessa vez, como tu falou assim Que a gente nunca filmou isso Cara, esse tele se transportou, cara Então agora eu tenho certeza, cara Que é uma entidade Eu tenho certeza, velho Cara, mas eu juro pra ti Que eu sempre achei Que era um cara de máscara Mas eu também Tanto que eu falei No começo do vídeo, cara Isso aí deve ser um cara de máscara Que parece um cara de máscara Mas cara, o que aconteceu hoje, velho Eu acho que provou Provou por A mais B Que realmente A gente tá falando de uma entidade, cara Porque não pode Tava num lugar Daqui a pouco tava no outro A gente fez um vídeo contínuo Pelo amor de Deus, velho Tá maluco, cara Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês A gente vai ficar um tempo Sem voltar aqui nesse local Não dá pra voltar, não dá Antes do vídeo Vem a nossa vida A nossa família Nós temos famílias Somos pessoas que Toda noite que a gente sai pra gravar A gente pensa neles, não é verdade? Com certeza, pô A gente tem medo de vir E não voltar pra casa Então isso é um negócio bem pessoal Que eu tô falando pra vocês E o que aconteceu hoje aqui Mostra pra gente Que isso aqui não é brincadeira Isso aqui é um negócio mais sério Do que se imagina É verdade Enfim, pessoal Eu vou parar esse vídeo por aqui É um vídeo até que Vai ficar um vídeo curto Provavelmente Mas a gente não imaginou Que seria dessa maneira Não imaginei Mas também, cara Verdade Eu vou parar o vídeo aqui Obrigado por quem assistiu o vídeo até agora Um forte abraço pra vocês Até as próximas vendas aí Valeu Pode desligar Pô, cara Eu vou te falar bem real Eu vim pra cá Achando que nós ia enfrentar um cara, velho Eu queria ir até o final Mais um negócio de identidade, cara Eu queria ir até o final da rua, velho Pô, mas eu achei que era um cara Eu juro por Deus, cara Eu achei que era um cara Hoje agora eu não sei mais o que falar, cara Eu não sei mais Agora eu tenho certeza Isso aqui é uma entidade, velho Verdade, vambora Pode desligar aí Ah, é verdade Isso aqui Eu acho que é uma entidade, velho Eu acho que é uma entidade, velho Eu acho que é uma entidade, velho Eu acho que é uma entidade, velho